Análise das eleições ao governo do estado de Rondônia, esse é mais um vídeo da TV Coiote e mais um Giro dos Estados, programa do canal destinado a cobrir as eleições aos governos de todos os estados do país. E como eu venho comentando, os estados que parecem ter uma eleição mais normal, não tem. Cada estado tem uma especificidade muito grande nessa campanha que torna disputa em vários quesitos emocionantes. Até as disputas aos governos dos estados que estão quase mais garantidos no primeiro turno, como o Ceará, Bahia ou até o Piauí, você tem aí alguns quesitos que trazem bastante emoção. E no governo de Rondônia não é diferente, eu já vou comentar sobre isso. Vamos falar primeiro sobre a pesquisa Ibope que foi divulgada no último dia 17 de setembro. Não tem nenhuma pesquisa mais recente, provavelmente não teremos nenhuma pesquisa divulgada até o momento da apuração dos votos por parte de algum instituto de abrangência nacional como o Ibope. Então vamos pegar esse Ibope aí de setembro com toda a cautela que essas pesquisas exigem na hora de fazer uma análise. Bom, Expedito do PSDB tinha 30 e agora tem 32% das intenções de voto. A CIR do PDT tinha 15%, agora tem 14 e é o candidato do atual governador do estado do PSB. Maurão do MDB tinha 10 e agora sobe para 12 pontos percentuais em empate técnico com a CIR. Marcos do PSL tinha 4 e manteve os 4%. Nazareno do PSTU, Charlon do PRTB, Pimenta do PSOL e Vinícius da Rede, todos mantêm uma pontuação entre 1 e 3% das intenções de voto. Valcley do PMB tinha 1%, agora tem 0. Não sabe e não responderam, eram 10, foram para 13. Brancos e nulos eram 20, agora são 16. Vamos para o cenário de segundo turno e aí depois eu vou fazer os comentários sobre as especificidades dessa eleição em Rondônia. Expedito Júnior do PSDB tem 50% das intenções de voto de um possível segundo turno com o Maurão de Carvalho do MDB, que pontua 26. Brancos e nulos, 17. Não sabe, não responderam, 7%. Num cenário de segundo turno entre Maurão e a CIR, você tem Maurão com 36% e o candidato do PDT, 30%. Brancos e nulos, 23. Não sabem, 10%. Num cenário de segundo turno entre Expedito Júnior e o apoiado pelo atual governador Arcis, a CIR, você tem 53 a 21% para o Expedito Júnior do PSDB. Nomes que não são desconhecidos, especialmente do Expedito Júnior, é bem clássico. O Arcir, ele é atual senador pelo estado de Rondônia e aí é que entra a especificidade dessa eleição. Ele é o candidato apoiado pelo PSB, que é o partido que lidera o estado de Rondônia atualmente. E ele é condenado à prisão desde o dia 23, 24 de setembro pelo Supremo Tribunal Federal. Ele só não está preso porque candidatos à presidência, ao governo, a deputados federais, deputados estaduais, candidatos a nenhum cargo eleitivo podem ser presos num período anterior às eleições, que está contando aí desde o dia 22 de setembro. Por poucos dias ele não foi preso. Não foi impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda, então continua candidato, continua aparecendo na televisão, continua exercendo o mandato de senador e continua alvejando chegar no segundo turno, que não é algo 100% improvável, apesar de que essa pesquisa foi divulgada antes desta novidade. Ele foi acusado de crime contra o sistema financeiro numa participação empresarial que ele tinha em empresas de ônibus da região norte do país. Não tem nenhuma relação com o exercício de cargos públicos. De qualquer forma, como ele é condenado à prisão, é provável uma impugnação pelo TSE. Caso ela não ocorra e ele se eleja governador, a gente pode aí observar um cenário meio esquisito. Ele poderia sair para trabalhar durante o dia e em alguma possibilidade exerceria mandato enquanto está preso. Sairia para exercer o mandato. Aí vocês falam, tem a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa não engloba todos os crimes. No geral, inclusive, engloba só crimes oriundos de problemas relacionados ao exercício de cargos públicos. Então, é um grande imploro jurídico. Eu não estou afirmando isso. Existe uma confusão muito grande nas discussões entre PGR, STF, TSE, o próprio TRE de Rondônia, os próprios jornais locais de Rondônia sobre a situação do assílio. Fato é que, na última pesquisa, ele tinha 14% das intenções de voto contra 12% do Maurão do MDB. E essa condenação, essas condenações, no geral, a partir do momento em que elas ocorrem, apesar de que elas já eram prováveis antes, acabam criando uma interferência nos resultados. A gente não tem pesquisa mais recente, mas é de se imaginar uma melhora de desemprego do Maurão do MDB. Então, gente, pode estar parecendo possível e provável um segundo turno entre Expedito e Assir? Não é bem assim. Expedito tem 44% das intenções de votos válidos. Dependendo das mudanças que a gente tiver no cenário nos próximos dias, até o dia 7 de outubro, é possível que ele consiga mais 6% dos válidos e consiga ganhar no primeiro turno. Vai ser uma surpresa que a gente vai ter, não é algo que a gente possa prever, até porque mesmo boca diurna, no geral, o Ibope não realiza no estado de Rondônia. É bom a gente lembrar também que o candidato à presidência mais forte no estado é o candidato Jair Bolsonaro. O Expedito não apoia o Bolsonaro, o Expedito apoia o candidato Geraldo Alckmin. De qualquer forma, como os outros candidatos do norte, não vêm sendo incisivamente críticos ao Bolsonaro, visto que isso pode afastar uma boa parte do eleitorado. Bolsonaro tem três candidatos no estado. Tem o Marcos, do PSL, o seu próprio partido. O partido do seu vice, o PRTB, o Charlon, apoia o Bolsonaro também. E temos também o apoio do candidato Valcley, do PMB, que agora tem 0% das intenções de voto. Então, está bem pulverizado o voto do leitor que vai votar do Bolsonaro para a presidência quando o assunto é governo do estado. Claro, em certa medida, esse voto muitas vezes não é coerente. Então, pode ir para Maurão, a Círia e o Expedito, que não são os candidatos oficialmente apoiadores de Bolsonaro, mas o Maurão, por exemplo, apoia o Henrique Meirelles, do MDB. Henrique Meirelles não consegue atingir 3% das intenções de voto. No Norte, muitas vezes, não pontua. Então, isso acaba fazendo com que todos evitem críticas muito incisivas ao Bolsonaro. As eleições presidenciais, em certa medida, interferem bastante nos cenários estaduais. E essa prisão que vai acontecer do Assir depois do período eleitoral em que ele não pode mais ser preso, é complicado. Vamos continuar acompanhando. Se tiver segundo túnel, eu vou cobrir aqui. Mesmo se não tiver, é uma situação aqui a ser acompanhada pelo canal. Então, eu peço que o pessoal de Rondônia se manifeste suas opiniões sobre a eleição que vocês estão tendo aí no estado. Se vocês concordam com minhas análises ou não. Especialmente sobre a situação do Assir, do PDT. E também comentem, me lembrem depois de continuar cobrindo esse caso. Porque é realmente algo bem interessante e de grande relevância para quem vive no estado. Desejo uma ótima semana a todos. Se inscrevam no canal. E aqui do lado você pode acompanhar os giros dos estados de todas as outras unidades da federação. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.